Bom dia, Damião. O que você está fazendo aqui, Carmen? Vim te mostrar o que é beijada, uma mulher de verdade. Espera aí, que negócio é esse, Carmen? Ficou maluca? Fica calmo, também não precisa ficar assim. Quer dizer, você é mais jovem do que eu, mas se você olhar bem, eu não estou tão mal. E como amante, posso deixar você maluco. Isso nunca vai acontecer. Então eu acho bom apagar da sua mente doentia. Tem certeza, Damião? Eu posso fazer você superar todos os seus limites. Carmen, presta atenção. Se eu sentisse alguma coisa por você, seria nojo. E especialmente uma pena profunda. Então não chega perto de mim ou eu garanto que vai se arrepender.